Vamos meditar um pouco sobre o seguinte debate. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. Primeiro livro do apóstolo Paulo, aos moradores da cidade de Corinto, que não era o pessoal do Timão, lá de São Paulo. Não era o... Ele te ama. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. Eu vou ler esse versículo e daqui a pouco a gente vai ver um vídeo, tá bom? Um vídeo que me chama de muita, 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 muita atenção, irmãos. Um vídeo que, para mim, olha, é um dos maiores vídeos motivacionais, impactantes, que vai servir, irmãos, para toda a turma que trabalha com coach, com mastério, liderança, treinamento de liderança, capacitação de professores, capacitação de liderança. Olha, a pós-corrada vai pegar esse vídeo. Eu vou ler, opa, o professor primeiro. Pegar esse vídeo. Que vídeo fantástico. Que marcou o final de 2019. E como a gente aprende desse vídeo? A gente aprende tanto com o que ganhou, quanto com o que perdeu. A gente aprende com os dois, tá bom? Mas a gente quer ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 24. Achou o texto? Você achou? O texto diz assim, não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o brilho. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vamos lá. Pai, é no nome de Jesus que eu peço ao Espírito Santo e toda a inuninação da minha vida, para que eu possa, mais além de entender esse texto, de trazer para a sua igreja, minha iluminação tem da sua palavra, Espírito Santo. Me ajude no meu português. Me ajude nas minhas palavras. Me ajude a alcançar a sua igreja. E que meu coração também seja alcançado. Não permita que apenas eu seja o transmissor da sua palavra e que eu fique vazio, mas que ela também saia cheio da sua palavra. Pregue para mim, Espírito Santo. Fale comigo, Espírito Santo. Fale para a sua igreja, Espírito Santo. Queremos aprender muito dentro dessa temática a grande maratona da vida. Baviar no 1º Coríntios, capítulo 9, versículo de 4. Fale com o outro, Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos assistir o vídeo? Vamos lá? Pode soltar. Vamos lá? Agora é a briga do pipinho, vamos no canal. Vamos no canal, vamos no recorde e vamos entrar. Simplesmente bater o recorde do pai. Vai aparecer na nação de recorde. Vai entrar aqui, vai entrar com metas, vai no sul da estrada, bola. Já faz o pipinho. Vai crescer a corrida. Vai ter rápido, vai ter cinco minutos. Ele vai bater o recorde. Vai ter três minutos ao recorde. Ele vai bater o recorde. Ele vai bater o recorde. Vamos receber a resposta de agora. Vai ter cinco minutos. Vai bater o recorde. Vai ter o recorde. Vai ter o recorde. Vai ter o recorde. Eu lembro que na vida do ano, eu lembro que na vida do ano sempre tinha a corrida que são os bestos. Esse era o achatório do dia primeiro, né? Falei embora, você tem o primeiro? Entendeu mesmo? Entendeu mesmo? Então, é interessante que o editor tá louco, né? Ah, que legal, eu acho que o cara quer, quer, é o homem do meu rap, é o homem do corpo da época. Ele estava no primeiro lugar, faltando por 15 segundos pra poder completar a prova. Um camarada Dalgantas no lugar de 71, Jacob, né? E o Cleber Machado não mais aqui, ele está prest a entrar na história, vai bater o rap mundial, vai bater o rap, Preste a entrar na história, que coisa fantástica, vai marcar a mão, vai ter queiro Chega um quimiano chamado Quimioti Candieca E Quimioti Candieca vem nos últimos segundos O corredor do programa chamado Jacobi, que briga Irmãos, que lição fantástica A gente pode tirar dessa história A grande corrida da vida, baseada no texto Quando eu leio mais uma vez esse texto Versículo 24 de 1 Coríntio, capítulo 9 O texto diz assim Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só Meu primo, correi de tal maneira que não alcancei Era a 95ª corrida de São Silvestre 15 quilômetros, mais de 30 mil estritos, mais de 30 mil naquela corrida Um camarada preste a chegar, na reta final, na linha de chegada, mas o outro vai e ultrapassa Faltando um segundo, mas aliás Um segundo ultrapassa, o corredor não ganha e o quimiano ele ganha A gente pode aprender tanto com o segundo, que se tornou o primeiro, quanto o primeiro, que se tornou o segundo A gente tiver lições tanto de Gantier, quanto de primeiro A gente pode ter lições de primeiro, que se tornou o segundo, quanto de Gantier, que se tornou o primeiro Que se tornou o primeiro, que se tornou o primeiro Para motivar a mim e a você Aprendemos muito na vida Alguém já falou com muita propriedade que a vida é uma escola Que só ensina o padre do sangue Eu, eu hoje de manhã falei pra ele Vou falar mais uma vez que eu não sei morrer pelo menos Eu tenho aprendido muito, muito, muito com a vida Eu terminei 2019 de uma forma muito crítica Provavelmente estou diabético Contraindo a diabetes No final desse ano Mas eu vi consideravelmente Tenho aprendido a viver com a vida Tenho aprendido a viver com a vida Com essa questão Mas não vem pra gente chorar O que isso perdeu A gente tem que vibrar Com aquilo que ainda temos Vibrar com a vida Que ainda não nos resta Aprendido O mais que a gente tenha sofrido No final do ano E entrei em 2020 Sendo cronado um fez Um filho do demônio A palavra é essa A gente vindo O cara entra no meu fez O cara entra no meu fez Pega o meu perfil Seleciona pelo menos cinco pessoas Duas meninas Entre elas duas dessa igreja Uma outra De que eu não tenho nem mais intimidade De perder o filho dela Num abrigo Uma outra irmã Que é da igreja É uma arte Um outro irmão Ele foi muito contemplado Um único debate E logo que não tinha Um dia onde eu estava em Angra Não tinha internet Principalmente nada O meu fez foi clonado Acho que no dia primeiro Só no dia após Quando eu vi muita gente ir Pastor, 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 pastor Era seis anos, seis anos, seis anos Correndo para a vela da praia Não tinha sinal Ô grande irmão Só a graça do Pai Só a graça do Pai Que coisa terrível, terrível, terrível Não tem mais vida social Eu aprendi uma grande lição, irmãos Pra que a gente expor nossa vida em redes sociais Eu não respeito A mente é uma palavra que eu dei de maneira Eu respeito você do técnico, tá bom? Mas eu entendi Aprendi Com a vida Nessa corrida da vida Que não é bom A gente exerce o papel público Tá sempre diante Ai, papai, eu deixei de falar Fala tanto da mente Fala de aceitar que você oferece Eu tenho grande dificuldade Grande dificuldade De excluir Alguém que chega até a mim E a gente sempre falou É, domingo, domingo, domingo Nunca tivemos Aí, tia, e tal Aí, o que mal pode me fazer? E alguém fez uma maldade Perdoa o que eu fez E espalhou Coisas terribles, terribles, terribles Como se isso não bastasse No início do ano Vindo 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 pela rio santo A cruz lateral Parou Parou Com o celular Não sei se ela voltou alguma coisa Eu tava com quatro Atrás Trazendo um pé pro Marco Neto, meu sobrinho Que não tinha espaço Pra ele voltar Coloquei Um pouco o risco De voltar com quatro Na parte Trazera do carro Na verdade é três Parou E olhou Deixou ali A direita Ele voltou Diz Mas eu tô falando No final Para uma federação Então tá assim Não vai Então não vem essa puta Mas a gente tem tudo Que quer te ajudar A gente acaba sempre De brincar A vida É uma escola, irmãos Que só ensina Para quem sabe Com certeza O segundo Que era pra ser o primeiro Esse atleta Do 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 Se você não tem Já tá Talganda Jamais Jamais Vai esquecer Essa grande Missão A gente tem que aprender Muito, muito, muito Muito com a vida Aliás a vida só é uma Aprenda com essa única vida Que você tem Você não vai viver de novo Você não vai viver Se a gente não aprender Com essa vida Que Deus nos deu A gente vai aprender Qual vida? Com a vida boa Aprenda com a sua própria vida Aprenda com os erros E com os acertos Aprenda com os altos E com os baixos da vida Aprenda porque a vida Sempre é uma escola Você não vai viver de novo A Bíblia vem do livro de Hebreus Capítulo 9, verso 27 Que aos homens estão ordenados A morrer uma só vez Vindo depois disso de um livro Quem morre uma vez É porque só vive uma só vez O problema é Tem gente que não sabe viver Tem gente aliás Tem gente que morre Sem nunca ter vivido Alguns escuros Chegam a falar Que o ser humano Ele morre Não quando o coração Deixa de bater O ser humano Ele morre quando Ele deixa de sonhar E Deus sonhou com você Deus tem planos para você Deus te trouxe aqui Não foi à toa Os planos de Deus É para que você De fato esteja junto com Ele Por mais que papai e mamãe Não venham ter sonhado com você Deus sonou com você Já tem mais capítulo 1, versículo 5 Deus fala com o próprio Jeremias Que o profeta Jeremias Antes que papai e mamãe Que conhecesse e namorasse Fosse dar uma vitória Eu, Jeremias Já sonhei com você Mateus capítulo 27 Ainda que meu pai e minha mãe Vesídeo 10 Ainda que meu pai e minha mãe Vem esquecer de mim O Senhor não esquecerá de mim Isaías capítulo 49 Ainda que uma mãe Estivesse com o filho Que dá de mamar Todavia eu não esquecerei de ti O bom da vida é saber Que o autor da vida Não se esquece de nós O bom da vida é saber Que por mais que a gente Não venha competir Naquela grande corrida Nós participamos sim De uma grande corrida O ato sexual Diante do ato Cerca de 300 milhões de espertas Até lançar O canal vaginal Somente um Chega a feminidade Você é o maior nadador Da paz do tempo Você conseguiu vencer 2.999.000 corredores Corredores E você chamou E o prêmio Da chegada É a própria vida Então a pena Encarar a vida Uma grande maratona Uma grande corrida A vida é isso Então dá para ensinar para mim E ensinar para você Porque a gente Porque a gente não compreende isso Porque a gente acaba Não querendo entender Nem receber A própria vida Que o autor da vida Confere a cada um de nós O pior Pior Quando a gente não entende da vida A gente passa a se aproximar mais da morte Quer se aproximar da morte Esqueça do autor da vida Quer se aproximar do mal Esqueça do autor do bem Quer se aproximar do ruim Esqueça do que é bom Aliás O desejo de Eva Foi justamente esse Conhecer Conhecer E nessa busca de querer conhecer Algo novo da sua vida Acabou dando convido A quem não era de direito Deus chega para a mulher E fala assim Olha Da árvore do bem do mal Se um dia vocês comerem Vocês vão morrer Vocês vão morrer Se vocês comerem Aí sabe o que o demônio diz Quando encarna a serpente Certamente vocês não vão morrer Como? Próximo Vocês não vão morrer Na ânsia de tentar Encontrar resposta Para a vida Acabamos ouvindo Gente que não tem Nenhum direito Sobre a vida E comemos Ouvimos E acabamos Encontrando Um caminho que não é bom Porque Muita gente É atraída Pelos livros de fugir O que eu explico Pelo menos Tenta explicar Três Dá três respostas As grandes perguntas Que o ser humano faz Na vida Quem sou eu? De onde vim? E para onde vim? E para onde vim? Então o intuito De querer saber quem eu sou? De onde vim? Para onde vim? Para onde vim? Para onde vim? O que vim? É o sinal Ali de chegada É justamente o abismo O precipício A própria morte O que nós podemos então aprender Dentro desse texto O que nós podemos aprender Com o quimplido e candier O que nós podemos aprender Com esse atleta do quenha O que nós podemos aprender Com esse atleta de ganda O que nós podemos aprender Na 95ª corrida Do São Silvestre E nos marcou tremendamente Primeira verdade Que a gente pode aprender Dentro dessa história Primeira A vida É uma maratona Onde todos desejam chegar Em algum lugar Primeira verdade A vida É uma grande maratona Onde todos desejam chegar Em algum lugar Ele falou que a nossa vida É pautada Em cima de desafio Quero dizer Quero dizer Quero dizer Quero dizer Quero dizer Quero dizer Em 2020 Nós já iniciamos O primeiro culto Da noite De 2020 Aliás Primeiro culto Da década Primeiro culto Da década A noite O que nós fizemos É o primeiro culto Da década Da noite É esse que você está participando Você pode chegar aqui Mais Eu disse Eu fui Eu fui No primeiro culto Da década Entrando no ano De 2020 Então a gente aprende Essa primeira verdade A vida É uma maratona Onde todos desejam chegar Em algum lugar A vida é sempre assim Você veio pra cá Você se afundou Você quando compra roupa Qual desejo Ficar bonito Você quando compra um carro Qual é o desejo De chegar mais rápido A nossa vida É convida por desejo De conquistas As nossas vidas Nossas vidas É regida por desejo De chegar e arrumar Porque você fez o cabelo Para ficar bonito Porque você vai no salão Para ficar bonito Porque você vai no salão Para ficar bonito Não faça como aquele caro Você sabe que é a ideia de escola Já pontei aqui E a mãe Fez o cabelo Chegou duas horas Três horas No salão De beleza Chegou em casa toda arrumadinha Não faça como aquele caro Que é a mãe 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 Nossa vida É regida por desafios Eu pretendo chegar em algum lugar No 2020 Está aí Eu tenho propósito Eu tenho sonhos Eu quero trabalhar Eu quero ter um bom emprego Eu quero entrar na faculdade Eu quero morar com a minha sogra Eu quero ir para algum lugar Nós somos regidos Por convimentos e lugares Que a gente deseja Por mais que algum dia Olha Não é bom Filipeisos Capítulo 3 Versículo 13 O apóstolo Paulo diz Uma coisa eu faço Esquecendo das coisas Que estão lá atrás Ficaram Grossi Avance Para aquelas que estão diante de mim Todos Temos Um Alto Todos Temos Um alto Na chegada Trabalhamos No intuito de querer Alguma coisa para casa Estudamos No intuito de ter uma vida melhor Entrando na faculdade Entramos no seminário No intuito de ter algum mistério O alvo do ser humano Sempre foi o progresso Mas infelizmente Ao invés do progresso Alguns têm Repetido A pior coisa que pode acontecer Em ser humano É deixar de ser humano O homem tem sido mais cedo E menos humano A gente agora Salvamos os animais Continuem Continuem Liga para o português Para tirar um gato De pista em cima da árvore Continue Envolvendo a escada Para salvar o cachorrinho E carinho Num balão Mas não descida por gente Tem um alvo Tem um ponto de chegar Que é gente 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 Tem gente que cuida mais de animais Do que é de gente Nada é bom O problema é que o foco Não é só o que é de animais Salve as baleiras Não deixamos os seres humanos Para lá Eu vi uma reportagem Um pouco tempo atrás Na RJ Eu acho que uma repórter Nem estava esperando A ver a resposta Da mulher Eita Creio Entrevistando a mulher A mulher falou assim Não sei se é uma psicóloga Uma socióloga Elas Olha Entrevistando essa turma Que faz Benevolente Se ela não perde de dezembro Aliás Muitos anos surge Não perde de dezembro Quando chega a janeiro Sobe Parece que evapora Essa turma que entrega As fechas básicas Comida Soba Esses mega-eventos Que acontecem em dezembro A turma evapora Em janeiro Fevereiro Março Sobe E a gente nunca mais Eu sempre estou lendo Na igreja O nosso Natal Só Não pode ser Sem fome A gente tem que passar Um carnaval Sem fome Uma pasta sem fome Um São João Sem fome Que é das mães sem fome Que é dos pais sem fome Só que em uma turma Ele surge só Dessa época de dezembro Aí a repórter Televistando Essa mulher falou Justamente isso Esses anjos Esses anjos Só aparecem em um grande deserto Chega no mês de janeiro Som de todo mundo Eu creio que o amor E a bebedeorenza Tem que ser Atemporal Atemporal Ou seja Que não haja Que não haja perigo Tem uma mulher Tem uma entidade Pretende que Possamos pretender Chegar no local No local No alvo Que Deus permite Que venhamos a chegar No intuito de dizer Pessoas melhores Para nós Que para alguém As dificuldades Que a gente enfrenta Nessa grande Trajetória da vida Nessa grande Maratona da vida As dificuldades Desicina de nós Dificuldades Tu ensina Muito mais Do que faculdades As faculdades Nos preparam Para serem Dificadores Nenhum professor De faculdade Fala assim Fica Você é professor de Direito Você está estudando A sede de advogado Mas você vai falir Tá bom No seu No seu décimo ano De atuação Você vai falir E você vai ter Uma grande perda Quem ensina isso? Ninguém Ninguém Um professor de arquitetura nas faculdades, não ensina para o seu aluno de arquitetura, olha, você vai construir um paquete, mas em determinado momento o prédio vai fluir. E isso é isso. A gente tem que ser preparado com as dificuldades da vida. Alguém chamou de outra propriedade. A experiência é uma professora doutora, que primeiro aplica a prova, depois mostra a lição. Experiência é assim, né? E rapaz, poxa, por que eu fui adicionar todo mundo? Por que eu fui colocar quatro no carro? A experiência é assim, primeiro a gente aprende, a gente sofre, depois a gente tira a missão de tudo. A experiência é essa professora, que muitas vezes é cruel em nossas vidas, mas é justamente nisso que a gente aprende. mais de trinta mil corredores. Entendendo que a vida é uma maratona, que eu pretendo chegar naquele lugar, não só com dinheiro, não só com dinheiro, mas grandes corredores, eu não sei nem qual foi a posição do brasileiro mais bem colocado. A gente tentando chegar no alvo, e a pergunta é qual é o seu alvo? Onde você deseja chegar? Você está aqui por quê? Qual é o intuito que lhe trouxe até a igreja? Todas as vezes, todas as vezes, que eu saio de casa, eu me pergunto. Qual é o seu alvo? Qual é o intuito? Qual é o intuito que lhe trouxe aqui? Meu pastor está de férias na igreja. Eu vou aqui, torcendo o senhor do pai de férias. Com prazer. Mas eu vou porque a voz ficava, e aqui que eu vou, embora eu quero ajudar a olhar. Venha porque você tem um desejo de adorar o senhor. O que te rege, o que te mostra, o que te mostra até aqui? Toda a malatória, em 23 sentido. Esforço, empenho e resistência. Que você seja empenhado. Que você tenha esforço. E acima de tudo, tenha resistência. Repare que no texto, o apóstolo Paulo diz, todos, todos correm. Não pare, não deixe que a dor venha te paralisar. Hoje nós falamos sobre Neemias. Capítulo 1, versículo 4 de Neemias, a gente sempre chorou, se lamentou, poucos dias. Ou seja, não permita que a dor perdure durante muito tempo. Não permita. Não permita. Tem gente que paralisa uma dor com um avanço. Não vai a seguir o seu mundo, mas fica assim, lamentando uma dor com a pena. Deixa eu contar um fato que eu contei naquela manhã. Eu vi uma entrevista com um irmão do locutor esportivo, Aquele que sofreu um acidente, falava, Ipana Xunica, Ipana Xunia, Ipana Xunia. Vamos ver o negócio de fazer uma demora agora. Osmar Santo. Osmar Santo. Que sofreu um acidente, não sei se foi em 2002. Ficou praticamente com problemas mentais. Só fala, está bem debilitada, anda com dificuldade. O irmão, o irmão de Osmar Santo, falou o seguinte. Ao invés, ao invés da gente lamentar o que se perdeu, eu vou celebrar o que se perdeu. Então, a gente fica se lamentando, se lamentando, se lamentando com a vida, e não celebra aquilo que é nós ainda temos. A vida é uma grande escola, que ensina para mim e para você, mas a gente tem que aprender a fazer uma boa aventura da maratona da vida. A vida é um grande caminho. Quando a gente tenta morrer, precisa morrer para chegar a determinado local. Por mais que o local seja obscuro, por mais que o local seja tembloso, é necessário que você vá. Agora, só para o segredo, para que você chegue no caminho verdadeiro, Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, quando o texto diz que Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ou seja, aprenda a andar em caminhos justos e verdadeiros. E a gente tem que entender que, se existe o caminho justo e verdadeiros, é porque existem outros caminhos que não são justos e não são verdadeiros. Não é, o fator principal, para você chegar na linha, na linha final, numa linha de chegada, despreendimento. Não pode haver empreendimento se não houver despreendimento. Mateus capítulo 8, versículo 21 Mestre, te seguirei. Por onde quer que você se morre? Mas, primeiro, deixa eu deprindar meus pais. Papai, deixa os mortos, deprindar os seus mortos. Ou seja, você tem que se despreender. Não dá para eu empreender se eu não despreender. Eu chego mais rápido, onde eu quero chegar, se eu me despreender. A pergunta é, está disposto a se despreender para poder empreender no reino de Deus? A primeira versão que a gente aprende, dentro dessa palavra, com a vida desses dois corredores. A vida é uma maradona onde todos desejam chegar em algum lugar cheio, mas cheio de guerreiros, cheio de são, cheio de movimentos. Segundo, a segunda verdade que a gente pode aprender dentro dessa vez. A vida é uma disputa onde muitos desejam conquistar o seu lugar. Quem diria, quem diria que o número 71 ia passar pelo número 3? É o número 3. Chegando, chegando. Teresano de Guerreiro Machado diz assim, ele vai marcar sua história. Ele vai marcar suas patrulhas. O recorde parece que o outro corredor, um pequeniano. Ele vai marcar, ele vai... Que posição de uma rua, o Guerreiro Machado fala do outro corredor. Só dá, só com o alfabeto, só com o sinal. Lembra que o alfabeto foi? O alfabeto foi? Não sei o que foi. Hoje sim, hoje sim, hoje não. Hoje não. Quando o... Não sei se era Felipe Massa ou o Marqueno, preste a chegar na linha, né? Chegada na ferrada, a ficha passa para que o outro corredor passasse. O Guerreiro Machado. Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Chegou na linha, preste a linha de chegada. Hoje não. Ele deixou e o outro corredor passou. Ninguém estava acreditando no número 71. Mas conseguiu. A vida é assim, irmãos. A vida não te estuda. Tem gente tentando tomar o seu lugar. E eu quero tomar o seu lugar. Não porque você é melhor do que eu. É porque a inveja é que ele faz isso. Depois do grande sucesso. De restituir. Restituir. Agora surgiu o destituir. Destituir. Eu quero o carro que é seu. Sai daí. Eu vou sobrar a tua barriga. Hoje em dia isso. Infelizmente, os irmãos não estão mais ativendo aquilo que tem. Entende o que é do mundo. Não estão apenas ativendo aquilo que eu não perco. O texto, olha ali. O texto, agora acabamos de ler. Diz que só um ocupa. Um pode. Só um consegue a coroa de ouro. Somente um consegue chegar onde deve realmente chegar. O primeiro lugar sempre nos faz igual. Me agradece. Eu quero ser o segundo lugar. Segundo. Segundo. Se eu não puder ser o primeiro. Segundo não quero. Não quero ser o segundo. Mas tanta gente marcou a história de uma forma positiva ou negativa. Tanto segundo. Quem não se lembra de que foi o segundo e virou o primeiro? Quem não se lembra de tantos presidentes daí? Quem? 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 Quem foi o segundo e virou o primeiro? Mas o segundo não me interessa. Se eu não for o primeiro não serei o segundo. Não quero o segundo. Alguém já falou, escreveu com muita propriedade. Como essa coisa de que o primeiro nos fazia. Lúcifer. O que eu disse? Lúcifer. Participava da melhor igreja do mundo. Que era dos céus. Lúcifer tinha os melhores irmãos em Cristo. Do mundo. Que era dos anjos. Você é uma pessoa irmã. Você está em uma congregação só de anjos. Você pode ir lá e falar. Deus. Você é um anjo. Você também é um anjo. Um anjo. Uma música que fala. Tem. 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 Lúcifer. Estava na melhor igreja do mundo. Que era dos céus. Lúcifer tinha o melhor irmão do mundo. Que era dos anjos. Lúcifer tinha o melhor pastor do mundo. Que era Deus. O próprio Deus pastoreava Lúcifer. Mas isso não existe. Isaías capítulo 14. Versículo 14. Subirei até os céus. Subirei nas mais altas estrelas. E serei. Dominarei. Que era o primeiro lugar. Segundo não interessa. Rapaz. Por que você não se conter? O segundo. Cercar o grão. O segundo. Sendo pastoreado pelo próprio Deus. Em uma mulher da solução. Agora é um detalhe. Se Lúcifer. Se revelou. Tendo o próprio Deus como pastor. Pessoal. Imagine. Alguém sendo pastoreado pelo maraguinho. Imagine alguém sendo pastoreado pelo nordestino. O sotaque italiano. O sotaque italiano. Já falou. O sotaque italiano. É difícil perceber. O sotaque italiano. Imagine. Se tudo quiser. Não quis ser oprimido. Imagine nós. Pessoas. Pessoas que não estão acostumados. A ouvir uma repressão. E repreender alguma outra igreja. Aqui é tarde. Tem igreja que ela fala que ninguém. Sai dessa igreja. De qualquer lugar. Não viu não. E vou para outra. Porque ali sim. Pastor. Eu vou sair de lá. Porque eu fui reprimido. Aconteceu assim e assim. E tem lugar para todo mundo. Infelizmente. Ao invés de ser tratado. A pessoa prefere ir para outro lugar. Aprenda a ser tratado em nome de Jesus. A vida é uma disputa. Onde muitos querem ocupar o seu lugar. Muitos querem ocupar o emprego que você tem. O salado que você tem. Talvez o carro que você tem. E paz, irmãos. Depois disso que me aconteceu. E não vindo mais de nada. Até a mulher que você tem. Até o marido que você tem. A pessoa que se conecta. Mas com a família que vem. Mas quer o que é do outro. A vida é uma disputa. Quero jogar. Quero tomar o seu lugar. Quero tomar. Quero ir na frente. Quero ser o primeiro. Quero ser o segundo. Perdemos muitas vezes. Por faltas difíceis antes. Quando esse atleta da Uganda. O Jacob Kiplinger. Estava dando uma entrevista. Ele falou assim. Ele até não gostou a foto. Porque ele já está vibrando. Jacob Kiplinger. Está vibrando. Ou. Quase. A frente mesmo. Ainda queria saber. Ele falou o seguinte. Eu já não presto a ganhar. Jamais eu imaginaria. Que ele estava atrás de mim. Palma dele. Eu já não presto a chegar. Eu não esperava que ele estivesse tão perto. Mas a gente quer ser um guia! Meu. 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 Eu quero ficar em mim. Eu quero ficar à frente para os outros. Se eu não estiver à frente. Eu não prazo, não tem problema. Lembra da minha cara aqui. Se ele não perfil. Meu. A minha cara aqui. Eu não gostei. Ele ia ficar acima da média. Falou-se sim Não seja baterista Que baterista fica para trás Seja o cantor O cantor fica à frente Aquele que fala que está em cima da média Em cima da média Alguém já falou com muita propriedade Não viva Para que a sua presença seja notada Mas viva Com que sua ausência Seja sentida Não viva apenas Para que a sua presença seja notada Ei, estou aqui Mas participe da vida para quando você sair A sua ausência seja Percebida por todos Independente do seu primeiro Segundo, terceiro A vida tem essa disputa Muito disputada Muito querendo o seu carro Muito querendo outras coisas que a gente não dá valor Quantos agora Queriam colocar os pés no chão E sentir o frio Desse Desse Quanto agora Queriam olhar Para a sua filha E não consegue Quantos queriam Acariciar O roxo Do seu lado O roxo Do seu lado E pela ausência De mãos Não consegue A gente não fibra Com aquilo que Deus Nos colocou E nos entregou Aprenda A dizer Com aquilo que Deus De Deus E o melhor E aprenda a dizer Com isso que é o melhor De Deus Pelo mínimo que seja Em sua vida Tenda a viver Com isso Não permita Que a antipatia Assuma o lugar Na sua vida Que a simpatia Não dê lugar A antipatia Mas que a gente possa aprender A viver Nesse mundo Mesmo sabendo Que por mais que eu perca Mãos Braços Pernos Saúde Vida Virtual Mas eu tenho Cristo Eu tenho Deus Que recupera Minha vida Em nome A segunda verdade Que a gente aprende Dentro desse texto A vida É uma Disputa Onde muitos Desejam Conquistar O seu lugar Vira a violência técnica Correta Quem diria Que ele ia almoçar Um grande vez Almoçou Almoçou Tem muita gente Correta Olha o momento A classe Veja onde está O seu limite E deu uma turbinada Uma turbinada O artista No primeiro lugar Ele falou assim Olha Quando estava prestes a chegar Ele usou uma terminologia Que eu não vou lembrar É mais ou menos Eu acionei Uma turbina Ele usou outra palavra Eu acionei Uma turbina E consegui Ter um fim Que eu poderia Chegar Acionei E passei Cuidado Esse detalhe Que diz Que time Que está ganhando Não se mexe É perigoso Porque se você Não mexer O adversário Vai mexer E vai te alcançar Isso acontece Muito no time De futebol Vai ter um time Que está ganhando O adversário Está ganhando O adversário Vai me alcançar Tira o eleia Tira o atacante Bota Defensores Se eu estou ganhando Eu vou me mexer Porque se eu não mexer O adversário Vai mexer E vai me alcançar Tem muitos técnicos Dentro do futebol Terceira verdade Que a gente pode aprender Dentro desse texto O que nós podemos aprender Dentro desse texto E convido De nós Assistindo Com relação A maratona da vida A corrida da vida Terceira A vida É um contrato de risco Onde todos Podem perder O que estão prestes A conquistar Todos Todos Podem perder Estão prestes A conquistar Jamais Jamais A conquistar Inacreditável Memorável Esse livro Você também vê Número Esses livros Em algum outro Centro De entregamento Memorável Memorável Qual é o único Prequisito Para você perder Ter Ter Só quer que me tenha Para o único Prequisito Para morrer Está vivo Só morre Quem está vivo Por isso É necessário Você guardar O que você tem Apocalipse Capítulo 3 Versículo 11 Eis que venho Sem memória Guarda o que você tem Para que ninguém Venha roubar A sua Coroa A gente pode Perder É triste Mas às vezes Acontece Você dorme bem Aí você acorda Nossa Hoje em dia Muita sentiu essa dor Aí você vai E começa Assinar o que Exame Escola Vim O móvel Acabou A vida Para que a pessoa Não saiba lidar Com a situação Acabou O maior problema Do problema Não é o problema O maior problema Do problema É o problema É a gente Aprender A dar um problema Eu já Dotei aqui E Quando eu Percebi Que a minha Viva Estava A hora Primeiramente Eu falo Para Deus Deus Trabalhe na minha mente Trabalhe Porque medicamentos Outros receitam Para nós Mas sobre a sua vida É você Sua cabecinha É você Se você É o seu espírito É você Sua alma É você Primeiro que eu tenho que fazer Eu me ajude Me ajude Me ajude Trabalhe na minha mente Trabalhe numa psicológica Me ajude a lidar Com isso Medicamento Eu posso controlar Travendo os médicos Medicamentos Exames Mas a minha mente É eu A cabeça É minha Me ajude Me ajude Me ajude A gente pode perder A gente acorda de um dia A gente acorda bem E pode acordar de um dia Para o outro Mal Com desejo de morrer Descobrir um caroço Descobrir um mal Descobrir Algo que eu não tinha E você vai ao médico E te entende Aquele diagnóstico Terrível Que ninguém gostaria de ouvir E quando a pessoa não sabe lidar com isso A pessoa morre sem antes o câncer matar Morre antes o câncer E não sabe lidar com a situação Poder de perda Saúde Saúde Família Vivo Mas acima de tudo Aprenda a lidar com as coisas Aprenda a lidar com tudo isso O desejo O desejo Que o Paulo tinha Dentro desse texto É que alguém chegasse Para ser perinado Tom só Mas só um alcance Aí no final do texto Que nós lemos Diz Correiros De tal maneira Que o alcance Ou seja Alcance Alcance Vai ter gente Que vai tentar te tirar Você pode perder Mais alcance Vá As rãs Corra Se você não puder correr Ande Se você não puder andar As teixe Mas não para Não para Não para Quando Deus fala O próximo Jesus fala Vim de mim Todos que estão A única coisa Que o cansado Quer Descansado E por que Como o cansado Eu tenho Quais a única coisa Que o cansado Quer Uma rede Tô cansado Aliás O mundo de hoje Como tem gente Tô cansado Como tem gente Tô cansado Já falaram Que alguns Querem Que o mundo Acabe Marrando Para poder Correr em postar Ah Tanto Que Eu Quero Reencostar Encostar Quando Tinha Do Pano Eu ouvi Dizer Antes Eu ouvi Mais Hoje Eu ouvi Dizer Dizer Rapaz Para morrer Eu quero Eu quero Reencarnar Como cachorro Aí eu vou Dizer Antes Tem um Desferas Piatinha Desferas Desferas A lua Falou Por que Você quer Vim Como cachorro Já Revolvou Comer De sol Com um Cachorro Vale 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 E assim Tem um Cachorro Vale Vale Doido Vale 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 Cara Que coisa Boa De cabertal Então Tanta gente Lançadinha Lançadinha Nesse mundo Mas Não Para Isso Não deixe Que seus sonhos Morram Consiga Chegar Como foi O atleta De Uganda Quilhós Grande Que chegou Em primeiro lugar Ultrapassando O corredor O corredor Primeiro Seu Da Guerra Ultrapassando O corredor Da Uganda Chamado J. Que brilho Ou seja A vida Pode Tentar Nos roubar Mas Vem Onde 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 Acreditar Em Suas Vidas Aprenderia De novo De Jesus A receber O melhor O melhor De Deus Em Dois mil Vios A vida É uma Corrida A vida É uma Maratona Que não Pede Paradas Você tem Que continuar Correndo Não Para Não Para Avança Adeus Dois mil E de Dezembro Adeus Dois mil E Vios Adeus Em Dois mil E Tem uma Historia Uma Ilustração Já Quer retornar A Ilustração Diz que Era uma Corrida De Pásicos Uma Corrida De Pásicos Todos Que Vão Correr Para Chegar A Trat O Pásico Oriundo Da Amazonas Chamado Jato Yuhu Quando Iniciu Tuiyuhu Tuiyuhu O que Pásico Grande Branco Bito Preto Tuiyuhu Estava Cantando Caramuz Quando Marcos Se Chega Próximo Tuiyuhu Fala Assim Onça Tuiyuhu Vamos Correr Até Os Céus Tuiyuhu Olha Para Seboy E Fala Assim Você Chega Para Onde A Seboyuhu Fala Para Os Céus Céus É Vamos Vamos Correr Tuiyuhu Estava Caçando Caramuz O Tuiyuhu Falou Assim Para Seboyuhu Nos Céus É Legal É Legal Nos Céus Tem Caramuz A Seboyuhu Caramuz Não Nos Céus Não Tem Que Não Continuar O Tudo E Número Assim Ai Deixa Eu Ficar Aqui Me Começou A Pás Caramuz As Veves Tocamos Em nós O Melhor Nos Céus Pelo Pior Que A Gente Encontra Na Terra Você Quer Continuar No Pé Caramuz Que Nem É Descargou É Lá 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 Incunível Entragado Você Quer Continuar Essa Vida De Tudo Inúmero Olhando Para Bás Tocando As Temísticas Nos Céus Tem Lá Deu Pelas Porcarinhas Da Terra Desejo A Vida É Uma Maratona Tente Chegar Tem Alvo Chegará Mas Tem Pessoas Que Não Tentar Tirar Você Desse Alvo Pese Vida Se Vida Não Deixe Que Ninguém De Peça Sua Corrida Apelos Céus Venha Olha o Seu Por mais Que eu Tenha Cara No Vista Mas Que Todas Boas Agradáveis Para Você E Para Deixe Deixe Levantar Os Olhos Ter Meus Braços Fala Senhor Estou Suprindo Estou Suprindo Eu Quero Se Fique Bem Em nome De Jesus De Corrado De Sobre De Vida De 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 Viverou, a gente veio também, quer dizer, vamos ouvir uma canção de alguém disponível, tá bom? Fique à vontade, eu quero fazer um convite, não quero fazer a pena, não quero chamar você para mudar de vestimenta, não quero chamar você para dar um negócio forte de cabelo, mas se eu não convertei, eu tenho que tentar ir igual um coé, um barbão, não é isso. Se eu não convertei, eu tenho que tentar ir igual, não é isso, não quero chamar você para me dar o seu corte de cabelo, seu penteado, seu arroba, só para você que até sente diante de Deus, independente da sua roupa, da sua vestimenta, independente do seu cabelo, para você andar íntegro, diante do Senhor, quero fazer um convite a você, nós vamos ouvir uma canção, você vai cantar conosco essa igreja, no meio da canção, eu vou parar, e vou te dar para esse convite, se assim você desejar, vem aqui à frente, e a gente vai cantar junto, a segunda parte da canção, tá bom? Nós vamos cantar todos a primeira parte da canção, e a gente para, ou faça um ritmo, e se assim você desejar, faça um lugar, vem aqui à frente, eu acho que eu estou com uma grande dificuldade de caminhar, a vida dessa malatona, me deixaram contundir, me contundir, correndo, tentando chegar até Jesus, estou ferido, estou ferida, vem aqui, nós vamos adaptar para isso aqui, pastor, eu quero fazer essa aliança com Jesus, eu quero fazer essa aliança com Deus, eu quero partir de hoje, não dá uma ditadura, eu quero deixar essa síndrome de Jardim, eu quero subir aos céus, vem aqui também, bom? Vamos parar com a canção, vamos ouvir essa canção? Bom, vamos ouvir essa canção, e no decorrer da canção, vamos dizer assim você desejar, faça um lugar, na segunda parte da canção, e assim a gente vai cantar junto, entregando e consagrando, sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. A igreja, eu peço que, se você souber a canção, feche os olhos, em terceira ordem, às vezes a gente não percebe, mas a gente entra em uma batalha espiritual tremenda, às vezes a gente fica tão despedido, na hora do momento, tão despedido, mas que despedido, fica mais que despedido, aí chega no bebê do outro, bebê tem a soca, a gente fica desconectado, é um momento de guerra, de batalha, vida esperando, chega até Jesus, mas o inimigo fala, não, não, olha a cervejinha, rapaz, olha os pares, menina, olha, vai perder tudo isso, quem falou que você é crente, deixa ele ser alegre? Quem falou? Quem falou? Seja alegre, mas seja alegre em um segundo, que eu creio, interessante, fica em oração, é no tempo de batalha, de guerra, olha, louva o Senhor, cast, cast. Outra vez que eu pinte Entrou lá Tu me traz as chances De crescer um pouco mais As montanhas e mares Desenhos e mares Que o resto me levam Pra quero de ti Minhas forções são maiores Que o meu Deus E não vão me perder de caminhar Se de ontem em mim Não se abrir o mar Deus vai me fazer Lançando as mãos Com o meu Deus Minha vida se encherá O seu poder O meu Deus O seu poder O seu dia Pouco a morrer O seu nome é natural Como lutar e vencer Como cantar e morrer Amém. Tem alguém para Jesus nas mãos? Alguém que quer entregar o seu coração a Cristo Jesus? Meu lado direito. Tem alguém para Jesus nas mãos? Alguém que deseja entregar o seu coração a Cristo? Alguém que deseja regenerar todas as coisas do mundo? Alguém que está passando uma grande dificuldade? Eu acho que eu preciso diário por mim, diário por minha casa, diário pela minha família também. O que tem que correr, eu vou dar a segunda parte dessa canção. Faz orar, se assim você desejar, tá bom? Vamos fazer o meu nome Jesus novo. Ouve e sai assim você desejar. Em nome de Jesus. Mãe, me deixe a minha fé renovada Não me dás as chances de crescer Não vou mais Nas companhias e vales, reservas e mãos, cada verso me levam pra ver o vestir. Minhas loucas são as mãos que o meu Deus, que na mão me impedir de alinhar, se diante em mim, não se abri, não se abri, não se abri, não se abri. Minha vida é que ame o meu Deus, que na mão me impedir de alinhar, se diante em mim, não se abri, não se abri. Com a Tia do Filho Sobre-na-do-nal Com o lugar e vencer Com o lugar e correr Com a Tia do Filho Com o tempo e vencer Com o tempo e vencer Com a Tia do Filho Sobre-na-do-nal Com o lugar e vencer Com o lugar e correr Com o lugar e correr Com o tempo e vencer Com o tempo e vencer Com o lugar e correr 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 A Deus Sem igual Perfeito A Deus Não permita que venha a mudar Esfalecer Com o lugar e correr 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 Amém 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 Nós precisamos Nós precisamos fazer a nossa eleição Da diretoria estatutária E nossa liderança R$ 20,00 Para esse ano 2020 2021 Para a promissão Para a promissão de indicação Está conversando em Os irmãos E hoje Uma coisa para a gente entender Com o lugar e correr Como a igreja batista O nosso regime é democrático Nós precisamos de pessoas Para que possam nos ajudar O pastor E Deus Eu não posso Nem consigo Nem nunca vou Conseguir Pastorear essa igreja Sozinho Então vamos juntos Vamos juntos Nós somos uma democracia Nós somos um regime Complicacional Onde a gente escuta todos Todos Vem nós Aqui na igreja A conexão está Examinando Conversando com alguns Se você tem a pite branca Tá Se esse Deus Tocou no seu coração Se coloque a distribuição Tá bom Para que a nossa igreja Continue a conversar Uma coisa é Sábio Conversei hoje Vamos já falar A igreja de Jesus Jamais ficará Disassistida Seja quem sair Seja quem entrar Jamais ficará Disassistida Saindo já Saindo liderança Saindo o pastor Jamais A igreja ficará Disassistida A gente tem que avançar Nós estamos conversando Com algumas 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 Ministérios Que nós entendemos Que nós precisamos Ter Aqui na igreja Nós estamos já Conversando Com a piano Estamos Processos De labor Esteja em oração Está bom dizer? Esteja em oração Espero que em 2020 2021 Sejamos na igreja Disserente De 2019 Uma igreja mais relevante Para essa comunidade Igreja Não pode viver Para si A gente não pode Fechar as portas E ser Mas não somos Eremitas Se você é Eremita Eremita Não é Anão Anão Não pode ser assim Deus te elegeu Para você conviver Você não se imposto Nesse mundo Para viver Eu já falei isso Mais uma vez Você não está aqui Para viver Você não está aqui Para construir recursos Você está aqui Para conviver Viver Com Alguém Para tanto Que nós precisamos Do seu auxílio Ah pastor Não se esqueçam de dar bem Crianças Ah pastor Se coloca de você Pelo que é que você Seja Seja Impegado A única pergunta que Deus Quero é esforço Hoje em manhã Falamos sobre Neemias Reciclo 11 Capítulo 4 De Neemias E ela Eu Copeiro Do rei Quem é Neemias? O cara que trabalhava No botes O cara que achava A chorrada O cara que tentava A porta da tia-feira Com o Bruno E foi justamente esse cara Que Deus chamou Para a gente com os outros De mundo Um cozinheiro Lembra aquele filme Que era um cozinheiro Que tornou O oficial Marinha Só que ele Não sei o meu nome Não sei o que 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 A única coisa Que Deus Teve em você É o seu esforço Esforço O resto é do que Tenha bom ânimo Esforço 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 O que eu não posso É trabalhar na sua vida O que eu não posso É Comerir Essa igreja Nós chamamos Adolescentes Jovens Homens Mulheres Crianças E a gente Precisa Muito Hoje Precisamos eleger De preferência Cada unidade E 완전 Acabam Mas se a gente Poder eleger Até Finals de janeiro Talvez até Emice de Ouvidos Estamos no mês de janeiro Melhor? Tá bom? Vamos prosseguir em nome de Jesus. Aparece? Não é nada? Não é vivo? Não? Digo. Tudo certo? Outra coisa. Estamos no Rio de Janeiro. Eu já falei aqui de manhã, eu vou repetir. Estamos no Rio de Janeiro. O pastor deu uma palavra, pastor, aos líderes do ministério, para que vejam os seus ministérios um pouco mais à vontade, para convidirem as suas famílias. Nada de trabalhos que eles acham na igreja, tá bom? Você está no período, não os velhos, mas no período de trabalhar mais com a sua família. Isso não significa que você está ausente do estudo. Porque, pra tudo que a gente quer, o pastor deliberou, os velhos, vamos embora, não é isso. Não tem igreja como algo opcional. Então, estamos no estudo. Tá bom? Então, venha, estamos juntos. Cultura em gosto. Esteja junto com o povo do ministro. Se você não vir para a igreja por algo necessário, prioritário é o tempo. Pastor, quebrei a terra. Não dá pra ver nada. Não dá pra gente. 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 Eu quero assistir o rio maior . Não só as... T心 projeto. Yo do village Ta. O covid Unit 3. Não sei dum Success, sugerebr範es isso. Não tem igreja como algo opcional. E sim, como um álbum necessário para a sua vida. Não, é óbvio. Eu vou estar ligado porque eu não quero ninguém. Mas faça isso. Tenha um desejo no coração, olha ao Senhor e vem. Eu tenho percebido, desculpa a gente ser forte. Eu tenho percebido que as maiores ausências da igreja é comidão. É comidão. Muitos líderes é ausente em muitas quartas-feiras, domingo de manhã, em muitos líderes. A alegria que eu tenho é, ou se acham fortes demais, ou entendem que já sabem tudo. Eu sei tudo. Puxa a vontade, em nome de Jesus. A maioria que é mais assídua em tudo, são as pessoas mais simples, que entendem que precisam estar junto com o corpo de Deus. Puxa a vontade. Puxa a vontade. Quanto mais cargo eu tenho, mais papel de liderança, mais eu vou te ajudar para aprender. Aprender. Nicodemus era líder. E foi dentro de Jesus. Preciso compreender. O que é isso? Não é ser de doido? O que é isso? Então, por favor, líderes. Puxa a vontade. Só falta uma extrema necessidade. Nós estamos morrendo. Está morrendo. Obrigado. Aí sim. Tá bom? A gente quer uma necessidade. Por favor. Vem. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Hoje nós vamos fazer um primeiro. A ausência de alguns. Alguma turma. Novo. E para agora ele deixou muito bom. Muito bom. Mas se você puder vir. Vem. Para nos ajudar. E cultuar. Ao Senhor. Amém? Amém. Eu tenho xoxi. Esse amor que eu quero. Mas assim. Deus trabalha em nossas vidas. Vamos lá. Mais uma vez. Eu quero agradecer a presença dos vintantes. Filho da bandeira. Que bom. Esqueci seu nome. Vinícius. Hein? Vinícius. Vinícius. É... 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 Leninha. Leninha. Que boa. Leninha. Que você está aqui. Que bom. Que bom. Tem tantas lembranças lá de São Paulo. Boas. Que bom. Que bom. Que você está aqui. Deus abençoe. Muito bom. Que você aqui viu. Deixa eu ver mais aqui. Ah. Sim. É... Qual o nome dela? Netsch. 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 Que falou que é a nossa igreja. Vamos falar que você falou a nossa igreja. Devemos falar. Falou que a nossa igreja. Devemos ir no mototaxi. E não explicava o que. Ah. No mototaxi. Eu vejo. Por que? Porque eu vejo na porta. Tem que pegar um mototaxi. Pra chegar pro seu lugar. Que é distante. Ih. Não. Para com isso. Não é que é distante mesmo. Não. Não importa. Mas eu vou te agir. Mas vai colocar um mototaxi ali. Na hora que a gente pode deixar. A gente vai colocar. Mas que bom que você veio. Meu lar. Que eu quis. Ah. Cazava isso. É nosso. É nosso. É nosso. Meu lar. E eu. Todo de casa. Todo de casa. E Deus assim. Nos agradeceu. Vamos lá? Pai. Pai. No nome de Deus. Obrigado por tudo que nós aprendemos. Nos leve em paz para os nossos lares. Agora é um grande aborço do nosso Deus de Pai. A graça salvadora diz Jesus Cristo. As doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus. Recada sobre esta igreja. E sobre todo o seu corpo. Espalhado nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Faz os orações de Deus lá. Eu vou te dar a porta para lhe apresentar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém.